Bom dia pessoal! Hoje eu vou fazer um tapete que eu vou usar faixas assim, daí eu vou cortar as faixas, vai ficar tudo uns quadradinhos assim, vou usar dessa cor bege aqui, só que seria bom usar inteira essa cor aqui, daí eu não tinha passeio inteira, eu ponho esse com estrelinha, mas aparece mais o desenho quando eu uso uma cor inteira nessas faixas aqui. Cada bloquinho vai ter três faixas de vinte por cinco e meio dessa cor aqui, e desse azul aqui vai ser duas faixas, vinte por cinco e meio, mesmo tamanho ali, daí a gente vai começar assim, fazer assim, intercalando aqui, vai começar com essa cor clara, e vai terminar com a clara também. Eu vou fazer as costuras no meio aqui. Ó, daí agora eu coloco a régua aqui para deixar bem retinho aqui. Eu vou cortar de cinco e meio, faixa de cinco e meio. Vai precisar de três faixas. Até sobra um pedacinho. Tchau. 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 Aqui tá sobrando um pouco e depois eu vou cortar. Ó, começa com essa aqui e termina com essa aqui igual, ó. Essas duas são iguais. Agora eu vou costurar assim, depois a gente acerta daí. E aqui, ó, tem que acertar depois essas pontas. Agora eu vou pegar a régua e vou acertar essas pontinhas que sobrou ali, então. Ficou bem retinho aqui. Essas costuras, ó, tem que virar tudo pra dentro assim, ó. Que daí fica bem certinho pra costurar. Tudo virada pra dentro. Ó, o bloco fica assim, ó. Agora pra emendar um no outro, eu vou colocar uma faixa que é da 5,5 também. Pro comprimento aqui. Aqui vai sobrar um pouco. Eu cortei com 25 isso aqui. Daí a gente corta um pouquinho ali. Ó, tem que ser nesse mesmo sentido, ó. As faixas tão de pé aqui, né? Essa aqui também tem que ser, ó. Daí fica a continuação dos quadrinhos ali. Ó, eu fiz seis bloquinhos assim, né? Daí emendando, ficou três faixas assim, ó. Daí, agora aqui no meio também eu vou colocar uma faixa. Da mesma largura, 5,5. Coloco o comprimento aqui. Isso aqui vai até sobrar um pouquinho aqui. Depois eu corto de outra faixa ali, ó. Pra depois colocar na base. Então, primeiro eu vou costurar essa faixa aqui em cima. Ó, agora eu vou colocar ele na base aqui, ó. A base dele é 78 por 51. Daí eu marquei o meio e tudo. Só que aqui a costura não vai pegar no meio. Não vai pegar numa costura, quer dizer. Daí eu vou ter que dobrar ele assim pra ver onde é o meio, ó. Daí aqui a gente marca. Ó, daí encosta bem aqui no risco da caneta. Marquinha que der a costura vai ser fora do meio ali. A costura vai ser só onde tem essas faixas aqui, ó. Duas costuras ali e duas aqui. Então, daí aqui eu vou deixar preso aqui no meio pra não sair fora. Daí eu posso começar a costurar aqui ou aqui. Mas eu vou começar aqui, ó. Daí eu vou colocar um talpinete aqui também pra não sair do lugar. Esse aqui não vai ter moldura. Vai ser direto no acabamento, né? O acabamento eu vou fazer com essa cor aqui dessa estrelinha. Então, eu vou colocar um talpinete aqui também. Ó, agora o acabamento eu vou fazer com essa cor aqui que tem essa estrelinha. Aqui ele tem seis centímetros de largura. Dos lados aqui é pelo comprimento do tapete, esses dois lados. E aqui a gente põe um pouco mais pra cada lado, ó. Então, aqui, isso aqui a gente começa nesse do lado. Daí não vai ter moldura. Esse aqui já vai ser direto no acabamento. Ó, já fiz um lado. Agora eu vou fazer esse lado aqui, ó. Até aqui eu dobro no meio. E dobro mais uma vez, assim. Tchau. e agora vou fazer esse de cima e o de baixo desse aqui a gente tem que dobrar essa parte deixar sobrando um pedaço para cada lado e dobrar para baixo no começo e no final eu dobro também eu dobro assim E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui também eu faço duas costuras, igual eu fiz do lado ali, encosto o pé da máquina na primeira costura. Olha que lindo que ficou, fica tudo de quadradinhos. Se essa cor aqui fosse mais inteira, apareceria mais, mas ficou bonito também. Vou mandar um beijo e um abraço hoje para todos os inscritos. Que Deus abençoe vocês, continuem se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos, deixando o like para ajudar no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!